Olá pessoal, bem-vindos de volta ao meu canal Dr. N Games, onde hoje vamos mergulhar em mais uma lista de jogos desconhecidos e subestimados do Playstation 3. Se você é um fã daquele console icônico e quer conhecer novos títulos para adicionar à sua coleção, este é o vídeo certo para você. Eu tenho preparado um monte de jogos excitantes e de nicho que podem ter passado batidos por muitos jogadores. Vamos explorar títulos que são uma combinação de ação, aventura, RPG e até mesmo alguns jogos clássicos que merecem sua atenção. Então, se estiver pronto para descobrir novos jogos e se surpreender com algumas pérolas escondidas do Playstation 3, acompanhe-me neste vídeo. A pau morena está ignorando. Master Reboot Master Reboot é um jogo de terror psicológico realmente sombrio e incrivelmente inquietante que muitos jogadores não conhecem. No Master Reboot, você acorda num mundo virtual chamado Soul Cloud, onde as almas das pessoas são guardadas após a morte. Mas algo de errado está acontecendo no Soul Cloud e você precisa descobrir o quê? O jogo tem uma história complexa e bem escrita que irá te prender à tela até o final. Além disso, Master Reboot tem uma jogabilidade muito imersiva, com puzzles de mistério que vão testar suas habilidades de raciocínio e seus reflexos. E a cada passo que você dá, o jogo vai ficando ainda mais preocupante e sinistro. É quase como se você estivesse em um pesadelo. Malicious é uma ação-aventura de plataforma com elementos de RPG lançado em 2011. E é um jogo que muita gente não teve a chance de conhecer. No Malicious, você controla a Espada Eterna, um guerreiro que precisa derrotar os Outcasts, monstros que estão causando problemas no mundo. O jogo é muito focado na luta e você vai precisar usar seus poderes especiais e as habilidades da Espada Eterna para derrotar seus inimigos. Além da luta, o Malicious também tem uma história interessante, com muitas reviravoltas e muitos mistérios para descobrir. E o jogo tem um visual bem impressionante, com gráficos cartunescos e cores vibrantes. Ah, o Invincible Tiger! The Legend of Han Tao é um jogo de luta de plataforma divertido e maluco que passou batido para muita gente. O jogo é inspirado nos filmes de Kung Fu clássicos do cinema asiático. Você controla Han Tao, um guerreiro que precisa salvar o mundo de um vilão maluco chamado Lang Pao. O Invincible Tiger tem uma jogabilidade rápida e frenética, onde você vai ter que usar todas as técnicas de luta para derrotar seus inimigos. O jogo também tem um sistema de progresso de personagens bem legal, onde você pode ganhar novos ataques e poderes especiais conforme você avança na história. Se você está gostando deste vídeo e quer me ajudar a espalhar a palavra sobre esses jogos incríveis e desconhecidos do Playstation 3, dê um joinha para ajudar o canal e ajudar outros jogadores a descobri-los. Além disso, se você ainda não é inscrito, certifique-se de clicar no botão de inscrição para ficar por dentro de todos os vídeos emocionantes que estão por vir no canal Dr. Any Games. E lembre-se, quanto mais pessoas conhecerem esses jogos incríveis, mais poderemos contribuir para manter a comunidade do Playstation 3 viva e forte. Então dê um joinha e inscreva-se agora mesmo. O Motorcycle Club é um jogo de corrida de moto intensa e incrivelmente viciante que muita gente não conhece. O jogo te coloca no mundo ilegal dos clubes de motociclistas e te deixa explorar diferentes estilos de corrida de moto, desde corridas de estrada, de trilha até corrida urbana. A jogabilidade do Motorcycle Club é muito dinâmica e responsiva, com o jogo se focando em realismo e sentido de velocidade. E o jogo tem uma customização de moto incrível, com milhares de opções para você personalizar sua moto e se tornar o rei das estradas. Ah, o MUD. Motocross World Championship é um jogo de corrida de moto extremamente realista e dinâmico que merece mais atenção do público. O jogo traz as pistas de corrida de moto mais famosas do mundo e te deixa competir em corridas de pista, de areia e de trilha. A jogabilidade é sensacional e muito natural, com os motociclistas e motos se comportando de maneira realística e reagindo a cada obstáculo. E o jogo conta com uma física de moto e trilha fantástica, com a areia se comportando de maneira realista e os motociclistas tendo que se adaptar ao terreno. O jogo é um jogo de luta 2D com gráficos anime que muitos jogadores não conhecem. Inspirado na história chinesa Romance of the Three Kingdoms, o Koihime Enbu é um jogo de luta de ritmo lento e tático, onde você controla um de 13 lutadores únicos, cada um com seus ataques, combos e manobras especiais. A jogabilidade do Koihime Enbu é muito diferente dos jogos de luta comuns, com o jogo se focando mais em movimentos estratégicos, block e combos do que em ir pra cima e atacar. E o jogo tem uma história muito bem desenvolvida, com cada personagem tendo sua própria história e motivação para lutar. Iron Sky Invasion é um jogo de espaço de tiro aéreo estratégico que merece mais atenção do público. Inspirado no filme de ficção científica alemão Iron Sky, o jogo te coloca no papel de um comandante da flota da Terra em uma guerra contra os nazistas, que vieram de volta do lado de trás da Lua. O Iron Sky Invasion tem uma jogabilidade frenética e dinâmica, com o jogo se focando em batalhas espaciais em que você controla uma frota de naves, e tem que usar estratégias e táticas para derrotar os inimigos. London 2012 The Official Video Game é um jogo olímpico que merece mais reconhecimento do que tem. O jogo foi lançado em 2012, e te permite participar das Olimpíadas de Londres em diversos esportes, incluindo natação, ciclismo, ginástica e atletismo. A jogabilidade do London 2012 é muito divertida e bem feita, com controles simples e mecânicas que se adaptam a cada esporte. E você pode competir em modos de jogo diferentes, incluindo a modalidade individual e em equipes. Além disso, o jogo tem gráficos bonitos e detalhados, com personagens e estádios com aspecto realista. É um jogo perfeito para você e seus amigos se divertirem. Ah, Mamoru com Curse! Este é um jogo de tiros de escorregador bem divertido, e estilo japonês que muita gente não conhece. Mamoru com Curse! Tem uma história engraçada e cheia de aventura, onde você controla um time de fantasmas que precisa salvar o mundo de uma maldição maligna. O jogo tem uma jogabilidade frenética, onde você vai precisar evitar projetíveis e atacar inimigos com seus ataques especiais. E o visual do jogo é muito característico. O Mamoru com Curse! É um jogo divertido e original que merece mais atenção do público. Então, espero que tenham gostado deste vídeo sobre os jogos desconhecidos e subestimados do PlayStation 3. Lembre-se de dar um joinha, se inscrever no canal e deixar seus comentários sobre esses jogos incríveis. Eu adoraria saber quais são os seus favoritos e ouvir suas histórias de como você descobriu esses jogos escondidos. Então, até a próxima! Até a próxima!